E aí galerinha, colocou a armadilha lá, pegou uns peixinhos, olha o tamanho das piadas. Vamos soltar eles aqui agora. Ó, carazinho, vai pra vida. Caranguejinho, ó, caranguejinho vai sair, ó. Vai pra vida também. Vai, bichinho. Tá aqui. Você vai a hora que você quiser. Opa. Ó. Olha o tamanho das piadas, galera. Ó. Opa. Tô pra vida. É piada, é lambarinho. O que é isso aqui, galera? Deixa pra mim aí nos comentários. Eu achei que era lambarinho, ó. O amigo falou que a piada. Ó, foi pra vida. Tem mais um caranguejinho aqui, ó. É pra vida. É pra vida. Galera, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixe seu vídeo e seu like. Não esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima.